Olá, retalhobers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje vamos fazer aqui um trabalho bem interessante. É um trabalho bom para utilizar aqueles retalhos que a gente tem aí parado. Ele não é muito difícil de fazer, tá? Só aí a parte da montagem que requer um pouquinho mais de atenção. Mas, se seguir aí o passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer perfeitamente, tá bom? Então, pessoal, eu quero aproveitar esse momento aqui, esse espaço, pessoal, para poder ajudar aí o canal de uma amiga nossa, tá? Que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas a grande maioria ainda não conhece, tá bom? Que é a Marcia Patchwork. Ela é uma professora de Patchwork, muito boa, faz uns trabalhos bem bonitos, tá bom? Vou pedir a todos que se inscrevam lá no canal dela também. Vão lá prestigiar e ver os trabalhos que ela faz, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba do canal dela, tá? Basta clicar e vocês são direcionados lá para o canal dela, ok? Quero pedir a todos que deixem o like, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Vamos chegar logo aos 100 mil para poder sortear logo aí esses 10 tapetes, ok? Vamos lá ver o que é necessário, então, para fazer esse tapete. Pessoal, então, para fazer esse trabalho, nós vamos precisar, por enquanto, desse material que está aqui em cima da máquina, tá? Eu vou fazer com essas cores aqui. Quem quiser fazer com menos cores, tá bom? Fica ao critério de cada um. Então, vamos lá o que é necessário. Vamos começar aqui com a cor de fundo, que será aqui esse preto. Esse tecido que eu estou utilizando é brim, tá bom? Quem quiser adquirir eles, eu vou deixar aqui o link nos primeiros comentários aqui, tá? Fica no primeiro comentário com o link da Shopee, onde você compra por quilo, tá bom? Tem lá de 2 quilos e tem de 5 quilos e vem bastante coisa, ok? Tá aqui nos comentários. Então, vamos lá. Aqui, esse preto, nós vamos precisar de 20 quadrados de 11 por 11. Aqui, 40 quadrados de 7 por 7. E em todos, nós vamos traçar a diagonal de uma ponta à outra, ok? Aqui, o rosa, esse é o único que nós vamos precisar só de 1. Nós vamos precisar de 1 quadrado de 7 por 7 e também vamos riscá-lo de uma ponta à outra, ok? Pronto, agora, todos esses aqui, nós vamos precisar de 2 tamanhos. Aqui, o azul, nós vamos precisar de 1 quadrado de 11 por 11 e 2 de 7 por 7. Também vamos riscar de uma ponta à outra. Todos eles, os pequenos, ok? Aqui, o k aqui, nós vamos precisar de 2 quadrados de 11 por 11 e 4 de 7 por 7. O vermelho, nós vamos precisar de 4 de 11 por 11 e 8 de 7 por 7. Aqui, o amarelo, nós vamos precisar de 3 quadrados de 11 por 11 e de 6 quadrados de 7 por 7. Aqui, o rosa, nós vamos precisar de 5 quadrados de 11 por 11 e 9 quadrados de 7 por 7. Aqui, o laranja, nós vamos precisar de 5 quadrados de 11 por 11 e 10 quadrados de 7 por 7. O vermelho, nós vamos precisar de 4 quadrados de 11 por 11 e 8 de 7 por 7, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer, primeiro, para montar aqui mais fácil, nós vamos separar aqui os pequenos, que nós não vamos utilizar eles por enquanto, esses coloridos. Esses aqui também, por enquanto, não. Vamos pegar aqui esses aqui, todos esses aqui, e nós vamos colocar esses quadradinhos pretos neles. da seguinte forma, ó, nós vamos colocar aqui um preto de cada lado. Um aqui, passa a costura, pega o outro, põe aqui e passa uma costura, certo? Bem retinha onde a gente marcou. Pronto, agora a gente volta ele aqui também. Finca ele aqui. Agora a gente passa ferro e depois a gente corta aqui esse excesso, certo? Vamos repetir, então, agora esse processo com todos os coloridos grandes e com os quadrados pequenos, ok? Pronto, pessoal, já passei a ferro, né? Já cortei aqui o excesso, ó. Tá cortado. Agora o que nós vamos fazer? Pronto, o jeito mais fácil que eu achei é assim. Nós vamos começar, lembra que tem uma única unidade desse aqui, né? Então, nós vamos pegar ele, vamos colocar aqui em um canto e vamos passar aqui uma costurinha. Volto ele aqui. Desse jeito aqui. Pronto, esse é o meu primeiro. Agora, o meu segundo, qual que vai ser? Aquele que eu coloquei menos cores, né? Então, qual que eu coloquei menos cores? Foi o Kaki, que eu coloquei 2, 11 por 11 e 4, 7 por 7, né? Então, é aqui o meu Kaki. Vou colocar ele aqui por baixo. Assim. Vou pegar aqui o outro e vou colocar aqui do lado. Ó. Desse jeito aqui. Agora, então, aqui eu sei que eu tenho que colocar o Kaki. Então, eu pego aqui o quadradinho Kaki e coloco ele aqui. 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 Se não, depois é só fazer um print no final do vídeo, né? Vai ficar também mais fácil. Ó. Desse jeito aqui. Ó. A parte de cima, aqui a primeira, vai ser sempre assim, né? Vai formar aqui um triângulo. Do verde com o preto. Do Kaki com o preto. Esse aqui, ó. Encontrando com o preto também. O de baixo aqui vai ser ao contrário. Ou seja, esse tá pra direita, pra esquerda, né? Sentido pra esquerda. Esse sentido pra direita. Aqui. Pronto. Agora, aqui, o meu próximo. Eu vou colocar o preto aqui, né? Venho com o meu Kaki. Aqui. Vou colocar ele aqui. E passar aqui, ó. Uma costura. Desse jeito aqui. Forma aqui o triângulo, né? Agora, aqui, não é mais o Kaki, né? Porque o Kaki vai vir aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu já vou começar a minha terceira fileira. A minha terceira fileira vai ser o vermelho. Então, aqui eu tenho que colocar o vermelho. Então, põe ele aqui e passam a costura. Feito aqui. Agora, o próximo. Eu vou pegar aqui o vermelho. Esse aqui. E vou colocar ele no mesmo sentido desse aqui, ó. Essa fileira de cima é todos no mesmo sentido. A fileira de baixo, todos no mesmo sentido. Então, esse vem aqui, desse jeito. Ou seja, tem aqui quatro. Falta colocar mais um. Então, eu sei que agora é o vermelho. Pego aqui, coloco aqui o vermelho. Passa aqui uma costura. É só lembrar que essa parte aqui, a gente nunca vai colocar dois da mesma cor, tá? É sempre um de uma cor, outro de outra cor. Esse vem aqui pra cima, assim. Agora, aqui, a minha quarta cor, que vai ser o laranja. Então, eu pego aqui um quadradinho laranja e coloco ele aqui. Ó, desse jeito. Sei que aqui agora eu vou começar com o caqui, né? Ponho ele aqui. Pego o meu preto aqui. Ponho um caqui na parte de cima. Ó. Tá aqui o caqui na parte de cima. E vou pegar o vermelho, que é a minha próxima fileira, né? E vou colocar agora aqui na parte de baixo. Desse jeito. Aí, eu coloco ele aqui, ó. Sempre fazendo um triângulo com o preto, ok? Ó. Faz um triângulo com o preto, faz um triângulo com o preto, triângulo com o preto, triângulo com o preto. E aqui, exatamente igual, ó. Próximo. Vermelho, né? Então, eu vou pegar aqui o vermelho. Primeiro, pego aqui esse. Ponho ele no mesmo sentido desse primeiro aqui, ó. Fileira de cima pra lá. Primeiro, de fileira de baixo ao contrário. Pego esse aqui. Vou colocar ele aqui. Minha próxima cor aqui é o laranja, né? Então, vou colocar aqui o laranja. Próximo, laranja. Então, eu pego esse inteiro aqui, coloco ele aqui nesse sentido. Desse jeito. Agora, vamos começar aqui o próximo, né? Próximo, eu ainda tenho aqui um verde. Um caqui, né? Então, vou colocar ele. Vou começar aqui com esse. Colocar ele aqui. Desse jeito. Minha próxima fileira aqui é o vermelho, né? Então, eu vou repetir o vermelho aqui. Pego agora o vermelho, esse aqui. Agora, na mesma ordem daquele de cima. Pra cá. Próximo, eu vou colocar o próximo vermelho. Põe aqui o preto. Vou pôr aqui o vermelho aqui. E o laranja aqui, porque a minha próxima fileira é o laranja. Desse jeito aqui. Pego esse laranja, no mesmo sentido desse aqui. E coloco ele aqui. Agora, próximo, coloco um laranja. E a minha próxima cor, que é a... O rosa. Pronto, vamos juntar essas fileiras agora, porque senão não vai caber aqui em cima da minha máquina, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o excesso. Vamos montá-las. Ó, a minha primeira faixa. Está pronta. Ela vai ficar assim, o zigue-zague. Agora, vamos montar aqui a segunda. Pronto, as minhas faixas estão prontas, as três primeiras. Então, agora eu vou juntá-las, ok? Ok? Pronto, agora eu vou juntá-las. Pronto, assim dá pra gente ter uma visão melhor, né? De como que tá ficando. E pra facilitar agora, pra fazer as próximas faixas. Então, aqui ó, ainda vou continuar com o vermelho, né? E aí, agora eu vou juntá-las. 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 Pessoal, agora é só a gente ir fazendo esse mesmo método com o restante das cores, tá? Mas o melhor será você fazer um print depois, no final do vídeo, pra você ver sempre a sequência a seguir. Mas é basicamente isso, né? Então, vamos lá pra próxima etapa. Pessoal, a minha base é tecido de estofado, tá bom? No mesmo link que eu vou deixar aí pra vocês comprarem esse tecido aqui do Brim, na mesma loja, vocês conseguem encontrar também o tecido de estofado. Fica melhor do que o jeans pra colocar os forros, ok? Bem bom mesmo. E vamos precisar aqui faixas de 5cm de largura pra fazer o acabamento. E ela está com essa medida aqui. E aí 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 E pessoal, chegamos aí ao fim de mais um trabalho E olha o nosso tapete de hoje, que colorido, que alegre Que divertido que fica esse tapete, gente Olha, assim consegue ver o desenho dele, né Ele faz essas faixas aí É um pouquinho complicado aí a montagem, daquela forma que eu falei, né Mas olha, tiram o print dele desse jeito aqui agora Que aí depois vocês conseguem fazer perfeitamente Porque ele não é difícil de montar Basta seguir esse passo a passo aí, ó Vocês vão conseguir perfeitamente Com essa quantidade que eu falei, bate certinho, tá bom? Ele ficou medindo 50 por 80 Ficou o tamanho normal dos tapetes, né Com essas medidas, quem quiser mais largo Basta aumentar os quadrados E é assim Espero que vocês tenham gostado desse modelo É um modelo bom pra aproveitar retalhos, né Porque, ó, bem colorido Dá pra colocar aí tudo, não é mesmo? E é isso então, pessoal Nós vamos então ficando por aqui Um beijinho grande, fiquem com Deus E até o próximo vídeo